Globo Esporte, oferecimento, Armazém Paraíba, show de bola na venda de móveis e eletrodomésticos. E aí rapaziada, beleza gente, ótima tarde, Globo Esporte começando nesse sabadão, tem futebol, medalhas paraibanas em Tóquio, tá massa aqui. O Botafogo volta a jogar amanhã, o Belo pela Série C vai enfrentar o Autos do Piauí, tem que se reabilitar porque perdeu para o Floresta na última rodada, né.